Estima-se que os países em desenvolvimento percam cerca de 160 bilhões de dólares por ano em evasão fiscal de recursos que vão para paraísos fiscais. Este valor é maior do que o recebido por esses países em ajuda humanitária. O sigilo fiscal faz com que esse dinheiro fique escondido. Dessa forma, é fundamental que haja uma maior transparência no sistema financeiro internacional. No Brasil, dados levantados em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário apontam que os tributos sonegados podem chegar a 9% do PIB. Esse número se torna ainda mais espantoso ao constatarmos que os investimentos em educação correspondem a 5% do PIB. Segundo o Banco Central, os investimentos brasileiros diretos no exterior, IBD, na forma de participação em capital, atingiram 132 bilhões de dólares em 2009. Os paraísos fiscais aparecem como importante destino, ressaltando as Ilhas Caimã recebeu 13,8%. Ilhas Virgens Britânicas foi o destino em 10,1% e Ilhas Bahamas 7,8%. De outro lado, no acumulado de 2007 a 2009, segundo o Banco Central, as Ilhas Caimã ocupam a oitava posição na lista de investimento estrangeiro direto, IED, no Brasil, com 4,2 bilhões de dólares. Outro paraíso fiscal, Bermudas, aparece na décima posição, com 2,9 bilhões de dólares. Diante dessa triste realidade, organizações de todo o mundo se uniram em torno da campanha Fim aos Paraísos Fiscais, cujo objetivo é pressionar os líderes do G20 que irão se reunir na França em novembro deste ano, para que estes tomem medidas mais rígidas em prol da transparência fiscal entre os países do globo. Estima-se que haja em torno de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares reunidos em fundos espalhados em diversos paraísos fiscais que tenham origem ilícita. Os tributos, na verdade, eles são a fonte do financiamento de todas as políticas sociais e de efetivação dos direitos. É um dinheiro que não é aplicado em escolas, não é aplicado na educação das crianças, na saúde das populações, das populações mais pobres principalmente. Eu acho importante a sociedade realmente abraçar essa campanha, pelo fato de que a gente possa ter um país melhor, uma distribuição de renda mais justa para todos. Então, acho que a primeira coisa é você fiscalizar, você mapear isso, de onde está vindo para onde está indo. E é fundamental exigir para os líderes mundiais que acabem com o sigilo dos paraísos fiscais. Isso quer dizer tomar medidas para que as empresas declarem os lucros que elas obtêm em cada país que elas operam, assim como um sistema de intercâmbio de informações automático entre as várias jurisdições. Para colaborar com a campanha é bastante simples. Basta acessar a página na internet www.fimausparaisosfiscais.org. Clicar no menu Atue Já e enviar um e-mail que será destinado à presidenta Dilma Rousseff e ao presidente francês Nicolas Sarkozy. No Brasil, o responsável pela campanha é o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Por isso é que nós vamos agora trabalhar o mapa da sonegação no Brasil, identificar os estados, as estruturas, para podermos fortalecer no país o combate a essa criminalidade. E essa campanha é um grande instrumento de conscientização e de mobilização da sociedade. Eu sou uma cidadã também que apoia esta campanha. Por isso me solidarizo à campanha que está sendo realizada e com ênfase ao Fim dos Paraísos Fiscais. É importante que todos visitem o site Fim dos Paraísos Fiscais e enviem uma mensagem para os líderes mundiais para que a gente consiga acabar com esse tipo de crime, esse tipo de ilegalidade e ilegitimidade no mundo. Eu apoio essa campanha pelo Fim dos Paraísos Fiscais para que esse dinheiro rode onde tem que rodar, no caso, a sociedade.